Olá, nós voltamos ao Rio Centro, no Rio de Janeiro, para transmitir ao vivo a abertura oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, com a participação da Presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. Por favor, senhoras e senhores. Vou iniciar. Senhoras e senhores, antes de proceder à cerimônia de abertura protocolar da Conferência, convido os participantes a assistirem à apresentação de vídeo com breve mensagem da Estação Espacial Internacional, cortesia da NASA, Administração Nacional do Aeronáutico e do Espaço. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Gratitude, da Estação Espacial Internacional, com 370 km por cima da Terra. Eu sou Oleg Kononenko da Fédération de Espírito Space e o comandante da ISS Expedição 31. Minas irmãs e eu gostaria de apresentar um bom convidado de espaço para todos vocês em Rio de Janeiro para a Conferência de União Europeia sobre Desenvolvimento de Desenvolvimento. Eu sou Joe Acaba de NASA, servindo como Expedição 31 de planejamento. Do nosso ponto de vista de vantagem, olhando a Terra do espaço, nós não podemos ajudar mas admirar a belleza do nosso planeta. Nós saluto todos vocês que estão trabalhando juntos para achar um futuro mais sustentável para a Terra do planeta e as bilhões de pessoas que vivem. Esse vídeo está sendo apresentado agora na abertura protocolar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20, que acabou de ser aberta pela presidenta Dilma Rousseff. Nós voltamos a acompanhar a cerimônia. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, chefes de Estado e de governo. Excelentíssimo senhor Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas. Excelentíssimo senhor Nassil Abdulaziz Al Nasser, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Senhor Shazou Khan, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio mais 20. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República do Brasil. Senhores ex-presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello. Deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, integrantes da delegação brasileira e participantes da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio mais 20. Senhoras e senhores, quero inicialmente expressar meu profundo agradecimento aos chefes de Estado, de governo e de delegações que honram o Brasil com sua presença nesta bela cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, estendo esse reconhecimento aos milhares de representantes da sociedade civil global que nos acompanham neste debate da mais alta relevância para o futuro da humanidade. A todos, as mais calorosas boas-vindas do governo e do povo brasileiro. Somos governantes desse planeta. Pelas nossas mãos, passam decisões políticas que impactam o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Temos a responsabilidade perante a história e perante os nossos povos de fazer da Rio mais 20 o momento de firmar compromissos para o futuro que queremos. O compromisso com a vida, com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar de milhões de homens e mulheres que habitam este planeta. Compromisso que será concretizado com o desenvolvimento sustentável, que se pode traduzir em três palavras, crescer, incluir e proteger. O desafio da sustentabilidade se apresenta em razão de uma perspectiva de futuro. Mas as tarefas que ele impõe são do presente. Não tenhamos dúvida, tempo é o recurso de maior escassez. Estamos reunidos no Rio de Janeiro para dar passos audaciosos, para mostrar coragem, para assumir responsabilidades. Estamos aqui porque o mundo demanda mudanças. A Conferência do Rio, em 1992, estabeleceu um consenso mundial em torno do desenvolvimento sustentável e nos deu os princípios sobre os quais temos de atuar. A afirmação de que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável colocou a erradicação da pobreza como requisito indispensável da ação política. Esse princípio ligou, de forma indissolúvel, à agenda ambiental, à necessidade de realizar reformas estruturais capazes de incluir as multidões de homens e mulheres e crianças que viviam e ainda vivem na pobreza e exclusão. Acordamos que o bem-estar das gerações presentes não poderia ser construído em detrimento das gerações futuras e que, para esse fim, a proteção ambiental deveria ser parte integrante do processo de desenvolvimento. Consagrou-se o princípio de que, na construção do desenvolvimento sustentável, os Estados têm responsabilidade comuns, porém diferenciadas, e reconheceu-se a necessidade de eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo. Esses princípios vieram para ficar. Eles iluminaram a ação de muitos governantes e movimentos sociais, mas ainda devem ser incorporados de maneira efetiva nas decisões políticas e econômicas de todos os países. A transferência das indústrias mais poluentes do norte para o sul do mundo colocou as economias desenvolvidas no rumo de uma produção tida como mais limpa, mas deixou pesada carga e conta socioambiental para os países em desenvolvimento. A promessa de financiamento do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento, com vistas à adaptação e à mitigação, ainda não se materializou nos níveis prometidos e necessários, apesar do esforço de algumas nações. Os compromissos de redução de emissões firmados no âmbito do Protocolo de Quioto não foram atingidos. O princípio fundamental das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, consagrado na Rio 92, tem sido muitas vezes recusado na prática. Sem ele, não há consenso possível na construção de um mundo mais justo e inclusivo, no qual os seres humanos possam estar no centro de nossas preocupações. Senhoras e senhores, chefes de Estado e de Governo, o Brasil reconhece que há várias conquistas de 1992 que ainda permanecem no papel. Nós, chefes de Estado e de Governo, temos a responsabilidade de agir para mudar esse quadro. Resultados novos exigem novas práticas. A crise financeira e as incertezas que pairem sobre o futuro da economia mundial dão uma significação especial a Rio mais 20. Nesse momento em que nos reunimos, o mundo atravessa os efeitos da mais grave crise econômica e financeira internacional do pós-segunda guerra mundial. Estamos em importantes economias com crescimento muito lento quando não estão em recessão e sofrem abalos em suas contas públicas e em seus sistemas financeiros. Políticas de ajuste atingem a parte mais frágil da sociedade. Os trabalhadores, as mulheres, as crianças, o imigrante, o aposentado, o desempregado, sobretudo quando se tratam de jovens. São modelos de desenvolvimento que esgotaram sua capacidade de responder aos desafios contemporâneos. Nossa experiência nas crises similares, vivida nos anos 80 e 90 na América Latina, mostra que políticas indutoras do crescimento e do emprego constituem a única via segura para a recuperação da economia. É certo que os países em desenvolvimento passaram a responder por parcela cada vez mais significativa do crescimento mundial, mas nós estamos conscientes e temos a certeza que a recuperação para ser estável tem de ser global. Em um momento como este, de incertezas em relação ao futuro da economia internacional, é forte a tentação de tornar absolutos os interesses nacionais. A disposição política para acordos vinculantes fica muito fragilizada. Não podemos deixar isso acontecer. Tenho convicção, e esta conferência é disto uma prova, de que é grande nossa vontade de acordar. Nesta conferência, uma nova visão de futuro, consolidada em objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que nós nos comprometemos a negociar em áreas de especial relevância. Senhoras e senhores, o Brasil tem procurado fazer a sua parte. Com democracia, realizamos uma transformação radical no funcionamento de nossa economia. Temos avançado com determinação em nosso modelo de desenvolvimento sustentável. Estamos crescendo com inclusão e justiça social. Mais de 40 milhões de pessoas ascenderam às classes médias e dezenas de milhões deixaram a pobreza e a miséria. Criamos 18 milhões de empregos formais e expandimos a renda dos trabalhadores. Temos mantido uma matriz energética limpa. As fontes renováveis respondem por 45% de toda a energia que consumimos. Estamos crescendo e ampliando nossas áreas de proteção ambiental. 75% das áreas de proteção criadas no planeta desde 2003 estão no Brasil. Estamos produzindo mais riquezas e reduzindo o desmatamento na Amazônia. A área desmatada, ilegalmente, decresceu 77% entre 2004 e 2011. Mais de 80% da cobertura original da floresta amazônica está preservada. Somos uma potência agrícola que contribui para alimentar o mundo. Nossa produção aumentou 180% enquanto, nesse período, nossa área plantada cresceu pouco mais de 30%. Fizemos isso com novas tecnologias. Fizemos isso com insumos mais eficientes. Fizemos isso com equipamentos mais modernos. Nas negociações sob mudança do clima, que se dão no quadro da convenção que assinamos no Rio em 92, o Brasil teve coragem de aprofundar suas iniciativas. Em Copenhague, anunciamos voluntariamente um ambicioso compromisso nacional, em 2009, de reduzir entre 36% a 39% do total previsto de emissões até o ano de 2020. Isso nos autoriza a demandar maiores contribuições dos países desenvolvidos para o esforço global. Na conferência de Durban, contribuímos ativamente para um resultado positivo, que deu novo vigor à cooperação internacional, definiu o início do segundo período do Protocolo de Quioto e lançou as negociações de um novo acordo, que fortalecerá o regime internacional a partir de 2020. Sabemos que o desenvolvimento sustentável é a melhor resposta para a mudança do clima. Senhoras e senhores, desenvolvimento sustentável implica crescimento da economia, para que se possa distribuir riqueza. Significa criação de empregos formais e expansão da renda dos trabalhadores. Significa distribuição de renda para pôr fim à miséria e reduzir a pobreza. Significa garantir acesso à educação, à saúde, segurança pública e todos os serviços necessários ao bem-estar da cidadania plena da população. Significa tornar nossas cidades cada vez mais sustentáveis. Significa reduzir o desmatamento. Significa usar de forma sustentável nossa biodiversidade e proteger nossos rios e florestas. Significa gerar energia limpa. Com plena consciência do muito que temos pela frente, este país, o Brasil, que os recebe hoje, avança com soluções e identidade próprias no campo do desenvolvimento sustentável. Vivemos na América Latina, na América do Sul, momento inédito de consolidação da democracia e de avanços na redução da pobreza e das desigualdades. A região como um todo trilha o caminho da integração física, social e cultural, e o da proteção ambiental. Nosso modelo de desenvolvimento não é o único, mas mostra que é possível avançar para uma sociedade sustentável. Mostra, sobretudo, que a decisão política de agir pelo desenvolvimento sustentável é um compromisso inarredável. Senhoras e senhores, a tarefa que nos impõe a Rio+, é desencadear o movimento de renovação de ideias e de processos absolutamente necessários para enfrentarmos os dias difíceis em que hoje vive ampla parte da humanidade. Sabemos que o custo da inação será maior que o das medidas necessárias, por mais que estas provoquem resistências e se revelem politicamente trabalhosas. Nossa conferência deve gerar compromissos firmes para o desenvolvimento sustentável. Temos de ser ambiciosos. O texto, aprovado pelas consultas pré-conferência, representa o consenso entre os diversos países aqui presentes. É o resultado de grande esforço de conciliação e aproximação de posições para avançarmos concretamente na direção do futuro que queremos. Representa, antes de tudo, uma decisão de não retroceder de nenhuma forma nos compromissos que assumimos em 1992. Mas não basta manter as conquistas do passado. Temos de construir sobre este legado. Nesse sentido, o texto aprovado consagra avanços importantes e eu queria aqui destacar alguns. Estamos introduzindo o objetivo de erradicação da pobreza como o maior desafio global que o mundo enfrenta. Pela primeira vez, num documento deste tipo, falamos da igualdade racial e da não discriminação. Estamos adotando os objetivos de desenvolvimento sustentável, que darão foco e orientação aos nossos esforços coletivos. Criamos um fórum de alto nível, no âmbito das Nações Unidas, de caráter universal, com a finalidade de acompanhar a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável e coordenar os esforços das Nações Unidas no campo da sustentabilidade. Fortalecemos o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que sai do Rio de Janeiro, da Rio Mais 20, dotado de melhores condições para exercer sua importante missão. Ampliamos a participação da sociedade civil nos processos decisórios sobre desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas. Adotamos um programa de 10 anos para a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo que, até então, nunca tinham sido adotados. Reconhecemos a insuficiência do produto interno bruto como critério para medir o desenvolvimento e lançamos um programa de trabalho para o desenvolvimento de uma alternativa que leve em conta tanto critérios sociais como critérios ambientais. Conclamamos as empresas privadas a integrar informações de sustentabilidade em seus relatórios corporativos. Os oceanos requerem crescente atenção. As populações de muitos países em desenvolvimento dependem diretamente de seus recursos. Vamos agir com urgência para proteger biodiversidade marinha no alto mar e os estoques pesqueiros, assim como combater a poluição e os impactos da mudança do clima. Isto também foi introduzido no documento pré-conferência. Senhoras e senhores, a intensa mobilização em torno dessa conferência e a participação ativa da sociedade civil já promoveram o engajamento de todos nessa nova agenda. Um evento dessa grandeza engaja toda uma geração. Agradeço aos milhares de representantes da sociedade civil global que nos acompanham neste debate da mais alta relevância para o futuro da humanidade. Desde já, esta é a maior conferência das Nações Unidas em termos de participação da sociedade civil e dos movimentos sociais. O futuro que queremos não se construirá por si mesmo. Estamos no limiar de um novo momento que nos exigirá mais dedicação, mais determinação, mais responsabilidade. Mudanças profundas de atitudes coletivas, institucionais e individuais. Mas caberá a nós, dirigentes mundiais, chefes de Estado e de governo, ministros, funcionários, enfim, aos representantes das Nações aqui presentes, demonstrarmos capacidade de liderar e de agir. Quando os olhos, os ouvidos, a alma e os corações do mundo estão voltados para essa cidade que eu acredito maravilhosa, nesse momento histórico, temos plena consciência que o futuro das próximas gerações aguarda nossas decisões. Com a energia e a coragem para mudar o dia de hoje, conquistaremos o direito de esperar algo muito melhor para o amanhã. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Aplausos. 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 Senhor presidente, honoráveis ministros, chefes de delegação, suas excelências, senhoras e senhores. Este é um dia histórico, uma etapa importantíssima em direção ao futuro que queremos. Presidente Rousseff, mais uma vez, muito obrigada por sua liderança como presidente da conferência. Assumimos um desafio profundo, pois hoje, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos no Rio de Janeiro para formatar o futuro da humanidade. Isso não é uma hipérbole, uma mera retórica. Ao contrário, estamos aqui para enfrentar uma realidade. 20 anos atrás, uma outra conferência sobre desenvolvimento sustentável colocou esse tema na agenda global. E, sendo franco, os nossos esforços não estiveram à altura do desafio. Durante um tempo longo demais, nos comportamos como se pudéssemos indefinidamente queimar o nosso caminho para a prosperidade. Hoje, nós reconhecemos que já não podemos mais fazer isso. Reconhecemos que o modelo para desenvolvimento econômico e avanço social está quebrado. Rio mais 20 nos deu uma chance de criar um novo modelo, de corrigir isso, de estabelecer um novo curso para equilibrar os imperativos de crescimento com dimensões ambientais, prosperidade e bem-estar humano. Presidente Rousseff, a senhora trouxe o mundo ao Rio. Todos esses chefes de Estado vieram de longe para participar de uma conferência tão importante. Agradeço a todos por seu envolvimento em um momento tão importante. Milhares de representantes da sociedade civil. Ofereço a todos boas-vindas, muito especial. Precisamos da sua parceria, pois não podemos subsistir sem vocês. Estamos aqui para juntar forças e um grande movimento global pela mudança. Senhoras e senhores, suas excelências, olhando para o mundo que vemos à nossa volta, o que vemos? Lutas políticas, problemas econômicos, desigualdades sociais, o estresse cada vez maior, mudanças climáticas, recursos cada vez mais escassos, falta de água potável, combustíveis e trabalho decente. 20 anos atrás, 5,5 bilhões de pessoas. Hoje, temos mais de 7 bilhões. Em 2030, precisaremos de 50% mais de alimentos, 25% mais de energia e 30% mais de água. Só para continuar a viver da forma que vivemos até hoje. Sem sombra de dúvida, entramos em uma nova era. Uma época nova onde as atividades humanas são muito mais importantes para a dinâmica mundial. Nós ultrapassamos as fronteiras do nosso planeta. A vida de todos os seres humanos, principalmente daqueles mais vulneráveis, mais pobres, estão em perigo. É por isso que eu fiz do desenvolvimento sustentável o meu objetivo maior. Atingir esse objetivo significa, acima de tudo, contar com a sua liderança. E é por isso que aqui estamos. Estamos aqui para criar um movimento global pela mudança. Chefes de Estado, todos os major grupos da sociedade civil, precisamos todos trabalhar juntos. Fizemos história esta semana. Estamos para acordar a respeito de um acordo que poderá guiar o nosso futuro para o desenvolvimento sustentável. Mas precisamos continuar com os nossos olhos no prêmio. Precisamos agir com visão e comprometimento. Comprometimento e visão no sentido mais amplo das palavras. Não podemos esquecer a escassez de recursos. Estamos já quase sem tempo. Não temos mais o luxo de pensar em outras decisões. Nós temos uma responsabilidade comum de agir juntos. Deixar de lado os interesses nacionais em nome do bem público e da melhoria de todos os povos. Aqui, diante de vocês hoje, estou pleno de esperanças, pois estamos neste barco juntos. Sabemos o que precisamos fazer. Mostramos ao mundo que podemos concordar a respeito do que é importante. Eu gostaria de instar a todos aqueles que vieram ao Rio e gostaria de cumprimentá-los por esse esforço pela mudança. Serão necessários bilhões de dólares em investimentos. Transformar as vidas em todo o mundo exige um grande esforço. Isso virá do documento que será emitido da Rio+, 20. As negociações foram longas, árduas, muito difíceis mesmo. Contudo, fizemos progresso significativo, principalmente nos últimos estágios. Eu cumprimento o ministro patriota do Brasil por sua diplomacia e, particularmente, gostaria de agradecer a presidente Dilma Rousseff por sua liderança. Os Estados-membros concordaram em tomar para si o processo de assumir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, que serão desenvolvidos sob os Objetivos do Milênio. Serão uma parte integrante do marco pós-2015. Como secretário-geral das Nações Unidas, não irei poupar esforços para implementar os mandatos dos Estados-membros para realizar a nossa visão de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, construído sobre os Objetivos do Milênio. Eu cumprimento a todos pelos trabalhos de energia, segurança, águas e cidades. E fico muito feliz de ver uma grande ênfase sobre o empoderamento dos pobres e a educação de todos. Precisamos agora decidir a respeito das instituições que irão guiar essas mudanças. Suas Excelências, Senhoras e Senhores, fizemos progresso significativos. Agora chegou a hora de dar o último e mais importante passo. Vamos assumir um compromisso forte de ação. Agora chegou a hora da ação. Não vamos pedir aos nossos filhos e netos que venham aqui a Rio Mais 40 ou Rio Mais 60. Chegou a hora. É a hora de fazer frente aos objetivos. Passar além dos interesses particulares de cada país. Chegou a hora de agir com uma visão mais ampla, de longo prazo. Aqui na Rio Mais 20, podemos assumir o futuro que queremos. Não deixemos passar a oportunidade. Vamos deixar um legado que gerações futuras irão se orgulhar. A maioria dos senhores aqui... Eu sou mais do que o secretário-geral das Nações Unidas aqui. Eu sou um pai, eu sou um avô. E como senhores, eu quero que o mundo seja um mundo no qual os nossos filhos, as gerações futuras possam prosperar e ser felizes. Um mundo onde todos possam ter trabalho decente e integridade. Um mundo em que todos possam respirar ar puro, beber água saudável e ter suficiente para comer. Onde todos possam viver confiantes no amanhã. Este é o futuro que eu quero. Este é o futuro que os senhores querem. E nós juntos queremos esse futuro e, portanto, podemos dar esse passo gigante em direção a esse futuro. Aqui, agora, conto com a liderança dos senhores. Obrigada. Concedo a palavra ao senhor... Nasir Abdullaziz, presidente da 66ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A senhora da Assembleia Geral das Nações Unidas. A senhora da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como presidente da Assembleia Geral, eu tenho uma grande honra em dirigir-me à cerimônia de abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. No início, por favor, permitam-me, senhora presidenta, dirigir-lhe a gratidão das Nações Unidas, os Estados-membros das Nações Unidas, por ser anfitriã do terceiro, da terceira cúpula da Terra. O Brasil fez todos os esforços possíveis no sentido de fornecer o apoio necessário para assegurar o sucesso deste evento histórico. Os grandes esforços do Brasil demonstram, uma vez mais, que o Brasil é um país muito dedicado à causa das Nações Unidas e é uma ponte entre o Norte e o Sul. Além disso, ele demonstra que o Brasil está dedicado a fazer uma contribuição original à comunidade global, demonstrando como um país em desenvolvimento pode, ao mesmo tempo, perseguir com sucesso a prosperidade material, a justiça social e o bem-estar ambiental. Excelências, senhoras e senhores, esta cúpula é a oportunidade de uma geração. É a nossa oportunidade de transformar ideias e aspirações em ações ousadas e realidades da vida cotidiana. É o momento para que adotemos passos com o intuito de formar o futuro para gerações vindouras. É o futuro que nós queremos. Para fazê-lo da melhor forma possível, precisamos analisar o que foi feito no passado. Precisamos entender a razão pela qual nós embarcamos num modelo de desenvolvimento que é, em última análise, insustentável. Muitas das causas raízes ainda estão aqui. Embora muito progresso tenha sido feito, muitas partes do mundo em desenvolvimento ainda enfrentam pobreza, doença e condições de vida abjetas. Nós não podemos simplesmente negligenciar as emergências silenciosas dos dias de hoje, mas nós devemos tentar alcançar soluções que não prejudiquem o futuro das gerações vindouras. Precisamos lutar por um futuro no qual a equidade, a igualdade e a prosperidade sejam a norma e não a exceção. Este é o futuro que queremos e ele é, sem dúvida, possível. Nós temos testemunhos de que algumas políticas permitem aos países crescerem e melhorar as suas condições de vida, ao mesmo tempo que protegem o meio ambiente. Grandes progressos em ciência e tecnologia abriram novas possibilidades para que os países cresçam e desenvolvam-se, ao mesmo tempo que preservam o seu meio ambiente. Nós temos muito a aprender uns com os outros acerca das lições que funcionam. Nos últimos meses, à medida em que preparávamos os trabalhos para essa conferência, os Estados-membros das Nações Unidas reconheceram a importância da nossa responsabilidade comum. Eu dou os parabéns a todos os senhores e senhoras por esse grande espírito de cooperação. Um consenso internacional realmente surgiu. Os negociadores já atingiram um acordo em áreas importantes do desenvolvimento sustentável. Esses acordos podem e precisam influenciar as nossas ações futuras. Estas ações futuras, naturalmente, serão direcionadas e alavancadas por políticas nacionais e medidas nacionais. A cooperação no âmbito do desenvolvimento devem auxiliar os países mais pobres a implementar políticas e instituições que possam alavancar o desenvolvimento sustentável. Isso exige uma ajuda cada vez maior e mais eficiente. Requer também as ferramentas eficazes para que possamos implementar os objetivos e os resultados da Rio+, 20. Requer também um compartilhamento de conhecimentos e tecnologias no sentido de auxiliar os países em desenvolvimento a pular estágios no sentido de alcançarem caminhos de desenvolvimento mais sustentáveis. Nós não deveríamos reduzir a cooperação entre os países a despeito da crise econômica e financeira que atravessamos atualmente. A cooperação no desenvolvimento internacional deve continuar a ter um papel fundamental na promoção de soluções para lidarmos com os desafios globais. A cooperação em desenvolvimento deve tornar-se cada vez mais ampla e profunda. Ela deve ir além da assistência de desenvolvimento. Além do mais, a comunidade internacional precisa atingir um consenso básico acerca de políticas de longo prazo fundamentais. Isso permitirá que nós tenhamos realmente soluções poderosas e coordenadas. A Assembleia Geral das Nações Unidas deve realmente embarcar na tarefa de auxiliar a realização de um consenso global. Sob a minha presidência, nós debatemos com intensidade as questões de desenvolvimento sustentável e da prosperidade global. Os nossos esforços têm por objetivo auxiliar os trabalhos dessa conferência. As nossas deliberações nos levaram a concordar, por exemplo, acerca das economias estáveis, dos trabalhos decentes e das oportunidades para todos, no sentido de que realmente tenhamos a possibilidade de atingir um paradigma de desenvolvimento sustentável. Nós precisamos trazer à nossa economia o processo de desenvolvimento de volta aos trilhos. O desenvolvimento sustentável deve se tornar uma tarefa realmente coletiva. E esse objetivo abrange muitos outros atores que vão muito além dos nossos governos em si. De 20 anos atrás, a primeira conferência do Rio de Janeiro marcou a entrada da sociedade civil no âmago das Nações Unidas. Ela levou a uma aliança com ONGs, empresas, indústrias, fazendeiros, mulheres e tantos outros grupos-chave. Essa parceria está agora no cerne dos esforços, no sentido de conseguirmos um desenvolvimento sustentável em todos os países. É particularmente encorajador quando vemos que as pessoas jovens que querem liberdade e justiça têm se envolvido cada vez mais nos trabalhos dessa conferência do Rio de Janeiro. Esta é a única maneira pela qual atingiremos os nossos objetivos. Temos que fazê-los juntos. O desenvolvimento sustentável também requer uma nova maneira de pensar em instituições internacionais. As nossas instituições globais não foram concebidas num sentido transversal em áreas econômicas, ambientais e econômicas. Nós temos que realmente integrar políticas. Todas elas devem ser inclusivas. Aqui no Rio de Janeiro, os Estados-membros decidirão, numa maneira de reconceber, conceber novamente e de forma melhor, todas as nossas organizações e instituições intergovernamentais para apoiar de uma forma cada vez mais eficaz o desenvolvimento sustentável. Um rascunho de um documento que nós temos agora delineia o caminho para o desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. Ele lançará um processo de definição de objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele será também o estágio para que nós possamos refletir com relação a uma agenda de desenvolvimento das Nações Unidas depois de 2015, a data-alvo para o desenvolvimento do milênio. Os objetivos de desenvolvimento do milênio, melhor dizendo, a Assembleia Geral, como um mundo como um todo, é uma organização legítima que continuará a ter um papel cada vez mais central. Senhoras e senhores excelências, as recomendações dessa conferência virão à Assembleia Geral e eu tenho certeza que elas incorporarão as melhores decisões na sua implementação. É um privilégio estar com os senhores e senhoras aqui no Rio de Janeiro, 20 anos depois da primeira conferência do Rio, em 1992, o Rio foi o berço não apenas da Agenda 21, mas de três convenções do Rio de Janeiro acerca da mudança climática, da biodiversidade, melhor dizendo, e da desertificação. Eu gostaria de convocar todos os membros estados a realizar os seus compromissos mais importantes adotados nessa agenda e nessas convenções. Para terminar minhas palavras, eu gostaria de dizer-lhes que eu tenho observado a beleza incomparável dessa cidade do Rio de Janeiro como símbolo dos esforços que estão sendo feitos e dos progressos atingidos pela sociedade brasileira nos últimos anos. não poderia haver um local mais adequado para as nossas deliberações. Entre as pessoas locais, todos estão muito comprometidos com esse meio ambiente e o povo do Rio de Janeiro, como foi dito pelo maestro Tom Jobim. Senhora Presidenta, por favor, permita-me que eu termine as minhas palavras convocando a inspiração desse maestro. Em uma das obras-primas por ele criadas, o maestro Jobim cantou dizendo que as águas de março marcam o final do verão, mas são também uma promessa de vida nos nossos corações. Assim como as águas de março, a Rio mais 20 não é um fim, mas um começo, um novo começo, uma promessa de uma vida melhor para todos nós, para as nossas crianças e para as gerações futuras. Muito obrigado a todos e todas pela sua atenção. Agradeço ao presidente da 66ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Concedo agora a palavra ao senhor Shazoukhan, secretário-geral da conferência. Senhora Presidenta, eu perdi a minha voz por causa da hospitalidade do povo brasileiro. Presidente da Assembleia Geral, secretário-geral das Nações Unidas, distintos delegados, senhoras e senhores, é uma grande honra dirigir-me à cerimônia de abertura do Rio mais 20. Existem momentos na história onde tanto o compromisso político e a ampla participação atingem de uma convergência no sentido de mudar o curso da história. A Cúpula da Terra, em 1992, realizada aqui no Rio Centro, foi um desses momentos. Esta cúpula adotou os princípios do Rio e a Agenda 21, reconheceu, além disso, nove grupos principais de partes interessadas, lançou o desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. Hoje, nós estamos vivendo outro desses grandes momentos. Esta reunião de líderes mundiais e representantes de governos e grupos principais, no mesmo local de 20 anos atrás, promete ser outro ponto de virada, outro ponto-chave da nossa história, um ponto-chave que vai reenergizar as ações e reinvigorar a parceria de todos nós. Esta vontade coletiva, evidente nesta sala de conferências, indica ao mundo todo que o nosso trabalho conjunto pode responder às crises interconectadas que nos trouxeram a este ponto tão crucial da nossa história. Mas será que a história vai provar que isto é verdadeiro? Depende e depende dos governos. Será que os governos converterão as promessas em ações concretas? Será que eles vão implementar as medidas políticas que serviram de diretrizes aos princípios do Rio? Depende dos nove grupos principais. Será que vocês vão continuar a tomar iniciativas e manter a liderança? Vocês vão precisar permanecer na linha de frente de ações e implementações. Finalmente, depende de cada uma das pessoas presentes aqui. Nós precisamos continuar a lutar pela sustentabilidade com um vigor cada vez maior. Nós temos que cumprir as expectativas e promessas feitas no passado. Temos que honrar os nossos compromissos e adotar o desenvolvimento sustentável com vistas a um futuro cada vez melhor. Eu tenho muitas esperanças, no sentido de que a resposta a todas essas perguntas será um sim retumbante. Eu estou muito otimista. Eu já vi nos últimos anos as ações tomadas com o intuito de garantir o desenvolvimento sustentável. Eu, como secretário-geral dessa conferência, fui uma testemunha ocular destas ações. Houve muitos sucessos desde 1992, por exemplo, na redução da pobreza, na melhoria das condições de mães e crianças e bebês, no acesso à água potável, à eletricidade, à moradias e à educação para todos. Esses sucessos são testemunhos de uma verdade inelutável, que tem a ver com o sucesso da liderança e da vontade política e da participação de todos numa escala global. E nós podemos avançar cada vez mais no sentido de garantir o desenvolvimento sustentável. Mas as muitas crises pelas quais estamos passando soaram um alarme. Nós precisamos dar prioridade à vida das pessoas, adaptar as circunstâncias atuais às circunstâncias de cada país. De cada país há uma economia verde. Nós precisamos fortalecer as instituições de desenvolvimento sustentável nos níveis global, regional, nacional, subnacional e local, ou seja, em todos os níveis. Precisamos continuar a adotar as medidas corretas e fortalecer o espírito de cooperação com vistas a um desenvolvimento cada vez mais equitativo. Dentro de um espírito de parceria, todos os países necessitam abraçar a causa do desenvolvimento sustentável e do crescimento econômico justo e da proteção do meio ambiente. Ao mesmo tempo, os países em desenvolvimento devem fazê-lo com urgência, assim como os países desenvolvidos, todos os países do globo devem embarcar neste projeto comum. É, portanto, no interesse de todos, que todos os países abracem essa causa. Nós temos um planeta e devemos lutar por ele. Senhoras e senhores, eu gostaria de reconhecer a liderança notável do Brasil no sentido de avançar a agenda de desenvolvimento sustentável. O compromisso do Brasil ao multilateralismo é um exemplo para todo o mundo. Esta ideia nasceu como uma ideia simples. O desenvolvimento sustentável, entretanto, é agora uma tendência inexorável que abrange todo o mundo. O desenvolvimento sustentável vai muito além dos nossos interesses de curto prazo. desenvolvimento sustentável une o norte e o sul, o oriente e o ocidente. O desenvolvimento sustentável tem a ver comigo, com vocês, com todos, com o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos e netos. Nada nos une num vínculo mais estreito e mais forte do que esta agenda de desenvolvimento sustentável. Este é o programa que devemos abraçar. Temos que lutar por ele com todo o afinco. Hoje, a história nos oferece uma oportunidade inigualável para conseguirmos um futuro cada vez melhor e fazer realmente uma diferença. Vamos abraçar essa causa, todos nós, com esforço e afinco. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço ao senhor Ságio Kahn. Agora, eu concedo a palavra, a sua excelência, o senhor Wenjabau, primeiro-ministro da República Popular da China. Agradeço ao senhor Ságio Kahn. Amém. Agradeço ao governo brasileiro por... Desde que a Revolução Industrial aconteceu, riqueza material foi mais criada agora do que todos os anos antes. Mas nós enfrentamos desafios importantes, como a explosão populacional, desequilíbrios, exaurimento de recursos, degradação ambiental. A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, aqui, 20 anos atrás, foi o início de uma nova era de desenvolvimento para a humanidade. Nós ficamos felizes de ver que, depois de 20 anos, o conceito de desenvolvimento sustentável tem sido amplamente aceito. Um progresso importante tem sido feito para atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio. Por outro lado, o processo global de desenvolvimento sustentável não é um processo equilibrado. A brecha entre Norte e Sul aumenta cada vez mais. Os recursos e outras questões ambientais estão em uma crise aguda. Nós passamos por grandes desafios impostos pela crise financeira internacional, pela mudança climática, pelos problemas energéticos, de segurança alimentar. No mundo hoje, não há mais continentes a serem descobertos. Preservar os recursos e o ambiente para alcançar um desenvolvimento sustentável é a única escolha que nos resta. Olhar para frente. O que nós queremos é um mundo cada vez mais próspero e verde. Nesse mundo, não há pobreza, ignorância, não há discriminação nem opressão. E não há exploração excessiva nem destruição da natureza. Nesse mundo que nós vemos para o futuro, há um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, equidade social e um ambiente sólido. Nesse mundo, toda a civilização, todos os povos usufruem da prosperidade. Esse deveria ser o nosso objetivo último, trabalhando juntos para avançar o processo global de desenvolvimento sustentável. Para promover o desenvolvimento sustentável, juntos, precisamos promover uma abordagem justa e inclusiva. Precisamos enfrentar as responsabilidades comuns, proteger o nosso planeta mãe, reconhecendo ao mesmo tempo que os países estão em estágios e níveis de desenvolvimento diferentes. Precisamos continuar a trabalhar como parceiros, aderindo aos principais princípios, principalmente o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, promovendo o desenvolvimento sustentável global, garantindo os mesmos direitos de desenvolvimento para todos os países. Os países em desenvolvimento deveriam adotar e implementar estratégias de desenvolvimento sustentável de acordo com as suas condições nacionais e continuar a priorizar a erradicação da pobreza. Os países devem abandonar suas práticas insustentáveis de produção e consumo, reduzir o consumo excessivo dos recursos globais, aprimorar sua capacidade de manter o futuro sustentável. A diversidade é a palavra de ordem, a comunidade internacional deve ser aberta e inclusiva, respeitando as escolhas independentes de cada país, com histórias diferentes, culturas diferentes, diferentes crenças e sistemas sociais. Para promover, de forma conjunta, o desenvolvimento sustentável, devemos promover a economia verde. A economia verde cresce cada vez mais em resposta às crises financeiras. Não obstante, existem grandes modelos de economia verde. Ela deve ser buscada de acordo com as condições de cada país. Devemos apoiar os países para que tomem suas próprias decisões em termos de que caminho seguir em direção à economia verde. Precisamos criar mais empregos, erradicar a pobreza, melhorar os padrões de sustentabilidade, os padrões de vida, criar novos modos de transferência de tecnologia. Precisamos aumentar o retorno sobre o investimento das economias verdes e reduzir custos e riscos associados com a transição da economia atual para uma economia verde. Precisamos fomentar modelos que ajudem a essa transição. Precisamos deixar as práticas protecionistas de lado. Precisamos buscar a economia verde como um meio eficaz de promover o desenvolvimento sustentável em todos os países e avançar a recuperação econômica. Para promover o desenvolvimento sustentável em conjunto, precisamos de uma governança global. O desenvolvimento sustentável exige os esforços concentrados de todos os países. A comunidade internacional precisa cooperar cada vez mais, precisa ter cada vez mais confiança. A ONU precisa ter um papel líder nesse novo marco do desenvolvimento sustentável. A sua capacidade de implementação deve ser aprimorada para melhor integrar os três pilares do crescimento social. Os países devem ter uma voz cada vez mais forte e esforços devem ser feitos para resolver as dificuldades encontradas no financiamento, na tecnologia e na capacitação. É preciso criar um novo tipo de parceria para o desenvolvimento sustentável que traga as agências internacionais, os governos e o público sob um só esforço. Não podemos limitar o ritmo de crescimento dos países. Senhoras e senhores, a China é um grande país em desenvolvimento pronto para assumir as suas responsabilidades diante do mundo. Quanto mais a China se desenvolve, mais oportunidades ela criará, mais contribuições ela fará para o mundo. Eu gostaria de anunciar aqui que a China irá contribuir 6 milhões de dólares norte-americanos para um fundo dedicado a projetos e atividades que irão ajudar os países em desenvolvimento a aumentar a capacitação em termos de proteção ambiental. A China irá ajudar outros países em desenvolvimento a treinar profissionais em nível gerencial e técnico para preservação ecológica, fornecendo controles e certificações e fornecer a outros países estações de previsão de tempo, estações para agroindústria. A China irá criar uma rede global de cooperação tecnológica baseada na experiência ganha por programas piloto de vários países, promovendo as melhores práticas de desenvolvimento sustentável no nível nacional, disponibilizando 200 milhões para projetos internacionais de cooperação ajudando países em desenvolvimento e africanos a enfrentar as mudanças climáticas e suas consequências. Senhores, senhoras e senhores, a promoção do desenvolvimento sustentável é uma grande causa que irá beneficiar tanto as gerações atuais quanto as futuras. A humanidade chegou a um novo patamar. Temos de decidir qual tipo de mundo que queremos deixar para os nossos filhos. Enfrentamos a responsabilidade de chegar ao desenvolvimento sustentável e promover a recuperação econômica. Desejo a todos uma conferência muito profícua e espero que seja esta a planta para mostrar o mundo que queremos para o futuro, com harmonia entre os homens e a natureza. A China irá trabalhar junto com a comunidade internacional, compartilhando oportunidades, aceitando os desafios. Muito obrigada. 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 Obrigada.